Vamos falar do estado de saúde do João Gordo? Vamos lá, Vini. Sim. Eu falei com o Gordo no sábado. Certo. E, desculpa me adiantar aqui, como eu tive essa conversa com ele... A informação direto com a fonte. Não, não, Vini. É que, assim, falando com ele, ele teve uma recaída do quadro de pneumonia, que ele já tinha convalescido desse quadro. Segunda vez no ano que ele foi internado. E aí, aquela história, né? Não fez a recuperação a contento, como deveria. Voltou a fazer os shows com ratos de porão. Fez turnê na Europa. Continuou seguindo com a vida normal. Ele me falou que também o que prejudicou foi que o quadro dele, ele deu uma engordada. E o quadro acabou também se complicando. Quer dizer, não curou direito uma doença perigosa, traiçoeira. E teve essa recaída. E voltou para a UTI e está agora sob cuidados. Mas, para as pessoas terem uma ideia da gravidade do quadro do gordo, assim, ele chegou a ter apenas 20% da capacidade respiratória nesse quadro de pneumonia, Vini. Isso, entrou com um quadro bem grave na UTI. Mas, de acordo até com essa conversa que você teve com ele, com essa pequena atualização que eu vou fazer agora, de uma foto que o próprio também postou no Stories, fazendo até ali uma brincadeira, né? Uma foto com uma máscara. Colocou ali, bem evidenciado, a cabeça tatuada ali do Motorhead. E escreveu na legenda, vaso ruim não quebra, quem morre na véspera é Peru. Quer dizer, sempre bem animado o João Gordo, até com os assuntos mais delicados envolvendo a sua saúde. Mas já um bom indício, né, Edgar? Que corre bem a recuperação de um quadro que estava bem agravado aí, dessa pneumonia, que é a segunda vez que ele entrou, né, com esse quadro este ano. Vamos torcer aí para que o... Essa foto dá uma capa de disco, hein? Total. Pois é. Ele com esse C-PAP, né, que é o respirador ali para facilitar e oxigenar ali as vias respiratórias. Bom, o bom humor salva, né? O Gordo é um cara bem humorado. Não tem papas na língua, é um cara bem humorado, articula bem o que ele pensa e o que ele acredita do mundo. E eu, a gente aqui na torcida, falei para ele pessoalmente, mas transmito agora publicamente o meu voto aí, o meu desejo, a minha torcida para que tudo se recupere. E, Gordo, pode parar, velho. Agora a turnê, meu, só o ano que vem. Esquece isso aí. Se recupere bem e aí você volta a fazer show. É assim que a gente quer você recuperado, meu velho. Inclusive o Rato de Porão acabou cancelando, né, a próxima turnê na Europa. Já os shows que estavam programados aí para a cidade de Ourinhos, Goiânia e Fortaleza serão conduzidos aí pelo guitarrista Jão. O Jão vai cantar aí nesses shows, né?